Agora vem, Seeker e Fetch, Cinemax. Seeker e Fetch. Seeker e Fetch, Seeker e Fetch. Te amamos, Senhorita Dela. Seeker e Fetch. Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Seeker e Fetch. Seeker e Fetch. Você estava brincando, não estava? Seeker e Fetch. Tudo bem, tudo bem, eu estou bem, está tudo bem. Então, dona porquinha barriguda, você não usa coleira, porque porcos não precisam. Qual é a sua história? Você está bem sempre aqui? Que dia. Olha, eu tenho que ir para casa e você tem que voltar para o seu dono. Ah, desculpe, querida, mas eu tenho que ir. Porco, sai da frente, porco! Sai da frente! Sai da frente, porco! Sai da frente, porco! Ei, porco, sai da frente! Aí, porco, sai da frente! Corre, porca, corre! Não viram a porca no caminho? É, a gente viu o porco, mas a senhora não viu a gente, quase te atropelamos. É claro que eu vi. Vocês estão bem? Estamos, mas você devia usar um cabresto nessa coisa. Ela não é minha, é de outra pessoa. E o cachorro também não é seu, certo? Certo. Está com o cartão de seguro? Estou, estou sim, mas não dá cobertura para porcos e cachorros e eles não são meus. Tem certeza de que não atropelou a porquinha? Olha para alguém que não é dona, a senhora está preocupada demais com ela. Eu nunca tinha visto ela. Ela se acabou de reclamar, podem sair pedalando ou eu atiço a minha porca em vocês para valer. Vambora, vai. Vambora, vai.